e aí eu tô para seguir você bota para seguir no botão Olá chat sou eu mesmo a cadeira estou aqui para falar que não aguento mais esse magrelo desgraçado para Natália na rotação um cobre 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 joguinhos índios aqui o Hazen ver se tinha algum que era jogava mas todos são 27 todos são 27 manda de volta e o saque Zinho aqui ó o saque Zinho de quanto cara velho esse cara é muito forte é o Banco do Brasil Alô aí você é 10 conto ó esse aqui já é mais boa Lucas reis aí esse cara já olhou para alguém e pensou o que passa na cabeça dela as estratégias o jogador não gosta porque tem que ficar vivo até o final durante a semana para garantir vaga na final mas cá entre nós a velho eu gostei não tem nada que gostar ou não tem que jogar o jogo aí beleza aí quem tem que gostar e quem tá em casa então eu concordo eu concordo que o modelo ficou legal porque tipo ai velho a gente tem um campeão posso colocar do telhado né vamos ver se eu não colocar ele a três dois e eu sou eu sou o ipes opa vejo e como do túnel tomou duas Estou vendo... Estou na cadeira. E aí... Tem um cara no... Você tá... Eu quero filmar. Uhuhuhuhu! O que é isso? Passa, passa. Pega, filha da mãe! Clipa em... Ah, igual eu já diria... Já dizia a Carol com o cara. Se é pra tombar, tomei. Foda-se. Tomei. Já tá pra tombar, tomei. É o cunho, ele! Ah, o cara não. Não vai cobrar. Não vai cobrar. Não vai cobrar. Não vai cobrar. Ah, não. Levaram o barbalzinho. Quer outra! Quer outra! Quer outra! Quer outra! Meu amigo do sal! Se eu mirar aqui pra cima, eu choro. Tem que ir em cima e já peguei. Tem que ir em cima e já peguei. Ah, beleza. Tomei costa, rapaz. Tomei. Tomei. Matei. Eita, que bizarro. Tem... tem dois ali, um... Tá em baixo ou em cima? Isso que é foda, velho. Não sei. Tá em baixo. Aí, o caralho. Tá em baixo? Desce. Ah, flash que eu for. Tá dentro ou na direita? Embaixo. Já vi. Tá na janela em baixo. Tá na direita. Já vi. Galera, vem ajudar a porra. O cara tá tudo assim, velho. Ó o tiro. Ah, caralho. Beleza. Foda-se. Foda-se. Tá na direita na porta dentro do carro. Ah, tá foda-se. Ai, o caralho. Olha, partiu. Não vi o boneco. Não vi a porra do nome em cima, caralho. Não vi o boneco. É outro. Não vi o boneco. Vou tirar no boneco. Vai no boneco. Puta que. Puta que. Caralho. Caralho, o�. Caralho derrachou, mano. O Netty é muito engraçado, velho Ele fica mirando nos caras, marcando um pixel Eu tomei de lá, só que não danificou nem capa nem colete Tá, agora eu vou continuar o que eu tava falando O Netty é engraçado Ele tava mirando nos caras, atirou lá no bombeiro e tal Os caras não deram a cara Aí ele foi dar a cara em outro pixel pra procurar os caras Assim que ele botou a testa, ele toma Aí ele disse que não sabe de onde tomou Eu não sei Não, mas não dá pra ver não Mas não dá pra ver não Caralho, olha o trovão que deu Olha lá, ele também fica atirando o spot onde ele tá Os caras já sabem que eu tô aqui, só sei Eu não saí Deixa eu levanto aqui De 90, de 100 calls De 100 calls 90% a gente não tá Não Eu matei o morgonzinho Ah não Não era conteúdo que eles queriam Tá aí ó Beleza que vai junto Ah não Não, não faz isso Ah não, 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 não Sai de perto de mim Já vou equipar a força Cuidado, o carro tá aqui Sard, você vai entrar na frente do carro Nossa Eu falei ainda, véi Meu Deus, mano do céu, véi Não, mas eu, eu, eu Cara, ele esquivou do ar do carro Mano E eu tô lendo, né Eu tava vendo, mano O filme, tá ligado Eu tava vendo, véi Eu tô vendo Caiu Morreu, véi Eu tô um pouco nervoso Jogando com o John Dine Eu tô vendo ele indo pro meio da rua Eu tô lendo, mano Jogando com o John Dine Eu tô lendo, véi